Música Nossa, remamos, remamos, mas chegamos, Isa, cansou? Mas sim. Essa ilha é maravilhosa, porque ela envolve muitos mistérios. Mas que mistério, mamãe? Em breve você estará preparada e todos os mistérios serão revelados. Agora está na hora de eu te apresentar a ilha, a ilha da magia da sereia. Então vamos prender aqui e vamos aproveitar a nossa ilha? Sim, mãe. Agora é só aproveitar as férias, Isa, e todos os mistérios dessa ilha aos poucos serão revelados. Vamos lá. Música Ai, é tão bom estar de perto, pode beijar com a minha boneca. Minha ilha, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo lá na ilha. Senta aqui. Quando eu e a minha mãe estávamos na ilha, a minha mãe falou que ela era uma sereia. E quando eu entro na piscina, eu entro algumas coisas nas minhas pernas e ainda sinto. E ainda tenho pesadelos com aquela ilha. Como assim, mamãe? É, eu sou uma sereia. Que legal. É. Vamos colocar daqui. Às vezes ele brilha sozinho e me dá uma sensação que eu tenho que ir para a ilha, mas a minha mãe não pode saber disso. E quando eu for para a ilha de novo eu vou te levar, porque eu ainda tenho medo, porque parece que tem alguém me observando ainda. Vamos continuar a brincar. Mamãe, posso ir até a praça? Pode, filha. Filha, eu estou com uma sensação um pouquinho ruim. Porque a minha mãe falou que uma sereia muito brava fugiu do fundo do mar. E eu tenho muito medo que ela pegue o meu irmãozinho. E o que acontece quando esse color ativa? Minha mãe falou que essa sereia que foi expulsa do mar tinha uma aparência horrível. E quando eu durmo eu tenho muito pesadelo. E parece que tem alguém me observando. Tenho muito medo. A minha mãe falou que a gente pode estar correndo perigo. Nile, você está escutando esse canto? Não estará que está vindo. Parece boi de sereia. Nile, olha esse canto. Está ficando cada vez mais forte. Mamãe, socorro! Isa, Isa! O que aconteceu, Isa? Isa, Dora, Isa, o que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Eu vi aquela sereia que foi expulsa do mar. Você está usando o colar da pedra da lua. Tira imediatamente esse colar, Isa. Tira esse colar. Já falei para você que você não pode ficar usando esse colar, menina. Ele é muito poderoso. Ele é para ser usado somente como proteção. Essa sereia-mar que fugiu do mundo do mar, ela não fugiu. Ela foi expulsa. Você não sabe toda a verdade. E ela tem uma forma humana horrível. Você viu ela? Sim. Meu Deus. Você precisa sempre pedir proteção para o colar da pedra da lua, em vez de ficar se exibindo, Isa. Desculpa. Esses poderes foram lhe concedidos para proteção e para ajudar a salvar o fundo do mar. Você não pode ficar usando esses poderes em casa toda hora. Assim, você vai ficar o tempo todo assombrada. Quando eu era pequena, eu passei por muitas situações horríveis. E tem coisas que, com certeza, você não vai querer ver. Sim. Ela era muito feia, né? Olha, seu irmão está chorando. Você acabou assustando ele. E eu fiquei muito assustada, garota. Então, você tem que me prometer que você vai sempre pedir proteção para o colar da pedra da lua. Estamos em casa, mas nem em casa estamos seguras. A próxima vez que voltarmos à ilha, você vai receber toda a sua transformação. E aí, você estará preparada para vencer essa sereia má. Porque ela é muito má. E ela pode lançar poderes horríveis em você. Porque você ainda não está 100% transformada. E você não tem os seus poderes ativos ainda. Ok? Sim. Bate aqui. Vou lá pegar o seu irmão, que ele está chorando muito. Pronto. Ele está muito assustado. Muito assustado. E eu tenho medo que aquela sereia maldosa tente pegar ele e faça alguma coisa com ele. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Você pode cuidar do seu irmão um pouquinho para mim? E me prometa que você não vai ficar tentando usar os seus poderes antes do tempo. Ok? Sim. Então, cuide bem dele que eu vou até a padaria comprar um café muito gostoso e já volto. E juízo, garota. E nem chegue perto daquela piscina. Ok? Enquanto a mamãe é na padaria, a gente vai dormir um pouco. Eu vou te proteger muito, porque eu amo muito você, tá? Ai, tem medo, eu não sono. Eu não quero dormir um pouco, mas a mamãe vai demorar tanto. Não, não quero dormir um pouco. Não, não quero dormir. Não quero dormir. E eu não quero dormir. Ai, tem medo. Um para a gente. Eu preciso nessa ilha Agora eu já sei de tudo o que está acontecendo Agora eu já sei de tudo o próprio ser humano já está acabando com o mundo Eu tenho que ir naquela ilha sem a minha mãe saber Eu vou deixar um brilhante de visão para não ficar preocupada Eu tenho coisa suficiente Eu vou passar a coisa muito pouco tempo Eu já tenho poderes suficientes Olha isso Agora que eu já tenho poderes suficientes eu posso ir para a ilha Como que eu vou atravessar a ilha? Eu não devia ter vindo Será que a minha casa vai funcionar? E agora? A minha mãe vai ficar muito preocupada comigo Tomara que aquela sereia mais não venha atrás de mim Tomara que você me ajude Fazer como a minha mãe mandou Segurar bem forte para ela colar e me proteger Agora eu vou atravessar a ilha E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti